Essa aqui é mais uma pra gente entender como o nosso lugar e o continente africano não é tão longe, certo? É Bari que fala, né? Mandela que fala, né? Então abre alas, né? A quebrada tem voz e não cala, né? Lupa no traje de cala, né? Fecha o bolso, nós danas e ambala, né? Porta-mala aberta, o porgano de moz Não tem problema nenhum, se seu corpo balança Meu olhar já deu zoom, a visão é classe, balançando o boom Pra quicar no calcanhar, mete dança, tudo fica bem Esse é o meu ritmo, esse é o meu ritmo, esse é o meu ritmo, mete dança, tudo fica bem A dança é como ginástica, ela tem a cintura elástica